Os perigos nas estradas do nosso país. Quando menos se espera, a rodovia vira a rota do tráfico. Quadrilhas especializadas em fugas alucinantes. A Polícia Rodoviária Federal é obrigada a usar a coragem e a habilidade para frear os criminosos. Vou encostar ali, perto da viatura. Eu falo para ele vir aqui agora e defender o senhor nessa situação? Sim. Pedágio na rodovia Fernão Dias, interior de São Paulo, perto da divisa com Minas Gerais. O veículo recebe ordem de parada. No momento em que ele viu o veículo parando na cancela do pedágio, ele suspeitou de alguns caracteres e decidiu realizar a abordagem. Os policiais rodoviários federais se aproximam. Um dos agentes começa a conversar e é surpresa. O motorista engata a marcha e acelera. Imediatamente, dois policiais sacam as armas e disparam no pneu. Mesmo assim, o motorista consegue fugir. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Tem sempre essa opção de executar a ordem de parada e a pessoa não obedecer. Então, a gente sempre tem uma viatura ali em condições de efetuar esse acompanhamento tático. Começa a perseguição. Pelos próximos 16 quilômetros, a Fernão Dias se torna uma rodovia com fortes emoções. Os policiais alcançam o carro em fuga. Uma curva se aproxima. Em alta velocidade, o pneu estourado vai se desfazendo pelo caminho. Partes da borracha voam por todos os lados. Os policiais continuam seguindo o suspeito, com cautela para que não cause um acidente ou escape por outra estrada. Desgastado, o pneu se desprende da roda e bate na mureta de proteção. Agora, é a roda diretamente no asfalto. E o carro continua em movimento. O fugitivo mantém o controle do veículo e se esforça para deixar o carro em linha reta. Ele dá seta para a esquerda. Sem conseguir ultrapassar, se arrisca pelo outro lado. O suspeito costura na rodovia. Com a viatura na cola, ele muda de pista e fecha os policiais. Vai chegando a hora da polícia aproveitar a oportunidade. Sem nenhum veículo ao lado do fugitivo, os agentes atiram novamente no pneu. É um procedimento que o policial tem que ter muita consciência no momento de executar. A segurança da equipe e dos usuários da rodovia, ela vem em primeiro lugar. Então, no momento em que o policial efetua um disparo em pneu, ele está primando pela segurança de quem está ao seu redor. O homem perde o controle e bate no caminhão. Veja novamente. O suspeito sai correndo pela rodovia. O policial já está atrás dele. A pessoa, quando ela se vê no momento ali, abordada pela polícia, que ela sabe que está com um ilícito, está cometendo alguma infração penal, ela se desespera e, enfim, ela não quer, por nenhum momento, ser detida. O outro rende a mulher no carro. O homem atravessa a pista, mas a mureta no meio do caminho atrasa a fuga. Além do carro roubado, o casal preso em flagrante estava com a documentação falsa. Muitos tentam a sorte e aí se deparam com a fiscalização e aquela história. O azar do ladrão um dia acontece, né? O grupo de patrulhamento tático da Fernão Dias é especializado no combate ao crime interestadual, no tráfico de drogas, no roubo de carga e também no furto e na adulteração de veículos. Costadinha aí, guerreiro, por favor. Os agentes trabalham de duas formas, com base em informações das forças de inteligência e também a abordagem direta na pista. E os bloqueios na base e nas praças de pedágio. A picape chama a atenção dos policiais. O crime organizado usa bastante esse tipo de veículo para transportar droga, né? Ele tem um espaço de carga lá bastante propício para colocar tablete de maconha e até aquele interior da própria caçamba, né? Ele é fácil de esconder, de mocosar, como a gente fala, o ilícito, né? Deixa eu ver o documento dele, por favor. O senhor vem do Rio Grande do Sul? Não, eu fico de São Paulo. A gente vê o senhor encostar ali, ó, perto da viatura. O inspetor bate no vidro e percebe algo diferente. O carro é blindado? É. O homem explica que... É aí que a situação se complica. Uma arma é encontrada. O senhor está indo comprar munição armada? Não, não, então eu vou no clube. O senhor é sócio do clube? Não. O senhor está indo lá. Eu vou ir para lá para o poder. Não, negativo. O senhor está aqui. É para ir para o clube atirar. Porque o clube do senhor é sócio. Se o senhor não é sócio em clube extrema, o senhor está fora de roda. Não, mas eu estou indo para o clube. Para ver que eu comprei uma arma. Se o senhor não é sócio, o senhor não tem que levar a arma. Comprar munição não precisa de arma. Mas eu vou ir atirar lá. Num primeiro momento, quando a gente realiza a abordagem, quando a gente pergunta para um usuário, a polícia rodoviária identifica uma arma dentro de um veículo, o nível de alerta cresce. A legislação para o atirador esportivo é extremamente rigorosa. Controlada e fiscalizada pelo exército brasileiro, com o apoio das forças de segurança. O primeiro risco para a população, e também para os chamados caques, colecionadores, atiradores e caçadores, é que as armas acabem caindo em mãos erradas. E o segundo... Como a gente está tendo muito problema com esses caques, acontecendo problemas, porque eles não possuem muitas vezes o controle emocional necessário para carregar uma arma, a nossa orientação é sempre que estiverem fora de rota, de forma irregular, apesar de não serem bandidos, de não serem criminosos, essas armas podem causar sérios acidentes, como já tem acontecido. Uma arma caque não pode estar fora de rota, no território delimitado pelo exército. Esse documento é obrigatório. Ele é morador de Bragança Paulista, e o clube que ele é sócio é em Quinhalzinho. Então ele não deveria estar nesse local. Ele disse que seria extrema a trabalho, a qualidade de negócios, então não poderia estar portando arma de fogo. Além da guia de tráfego, o dono da arma precisaria dos registros, de atirador e de arma de fogo. Mesmo assim, o homem ainda acha que pode contornar a situação. O cara que falou não é a lei. Quem diz o que pode e o que não pode é a lei. Ele falou que eu podia praticar e podia... Fala pra ele vir aqui agora e defender o senhor nessa situação. O policial não pode deixar de fazer o procedimento quando ele se depara com a situação irregular. Mas o usuário não entende isso. Ele insiste, ele vai, ele dá volta, ele começa a tentar vencer o policial pelo cansaço. Quando fala assim, não tem um jeitinho, senhor policial, você já corta de cara. Aqui não tem jeitinho nenhum. O procedimento é esse. O inspetor pega o carregador da arma dentro do console e, sobre a lona do veículo, puxa o ferrolho da pistola. Tira uma bala da câmara e leva tudo para a viatura. Daí, todos seguem para a delegacia. A partir de agora, as investigações são conduzidas pela polícia civil.